Rubem Pegoraro, décima terceira região, CF porteiro da tradição Nova Palma, olha aí o pessoal de Nova Palma tá em peso aí junto com a décima terceira região Décima terceira região tradicionalista, cidade de Nova Palma, pra aí nosso amigo Rubem Pegoraro Décima terceira, prepara Ananias da Costa, décima quarta região, vai se preparando Aqui no Certo tem coleções aí, homem, já vem fazendo sua apresentação também aí nosso amigo Nosso amigo que vem da décima terceira região, é o Rubem Pegoraro, e seguindo a prova do Chasque Seguindo teremos a prova do Chasque, seguidinha gente, seguidinha, e depois do Chasque a Gireteada Seguindo que o grande vai conhecer o campeão do estado da Gireteada, né gente? Seguidinha, estaremos com as montanhas, já tá se preparando, nosso amigo Lucevandro, também tá se preparando O nosso amigo Moliterno, eles que vão trabalhar com a grande Gireteada, sensacional Gireteada da noite de hoje E amanhã 8 horas, enquanto tem laço de novo, amanhã, amanhã 8 horas, começa as finais dos desempates E amanhã nós vamos conhecer os braços fortes do Rio Grande E aqui vem, pra concluir a sua apresentação, uma bela apresentação aqui do nosso amigo Rubem Pegoraro Beleza? Essa também é a apresentação